E aí, galera da Lula Língua! Aqui é o Fabrício Carraro de novo, e no vídeo de hoje a gente vai ver algumas formas de você dizer que você tem vergonha, que você tá com vergonha de alguma coisa em inglês. Então, bora lá pro vídeo! Mas, bom, voltando aqui, né, a gente vai ver três formas principais de você dizer que você tá com vergonha de alguma coisa. E aí, cada uma vai ser usada em um contexto um pouquinho diferente. A primeira que a gente vai ver, ela tem a ver com o adjetivo shy, que aí seria, se você quiser colocar em uma forma verbal, to be shy, que aí é uma vergonha no sentido de timidez. Você se sente tímido pra fazer alguma coisa. Você pode dizer, por exemplo, I don't like giving presentations because I'm shy. Eu não gosto de fazer apresentações porque eu sou tímido, ou porque eu fico tímido, ou porque eu tenho vergonha, ou porque eu fico com vergonha. Como você quiser traduzir aí, todas essas traduções são aceitáveis. Mas é esse sentido de ficar tímido, ali, to be shy. Ou então, não, outro exemplo, don't be shy. Não seja tímido ou não tenha vergonha. Não fique com vergonha. Então aqui, esse é o primeiro sentido. O segundo sentido, ele é usado pra falar sobre uma situação desconfortável, uma situação que você fica com vergonha de algo que você fez, de algo que você fez no passado, talvez você se lembre de algo que você fez no passado, que aí seria to be embarrassed. Olha aqui, note bem que embarrassed tem dois R's, né? Embarrassed, que esse R aqui é duplo, a pronúncia é basicamente igual, mas o R é duplo na hora de você escrever, pra você não se confundir. Então, alguns exemplos aqui. I've always been embarrassed about my voice. Eu sempre tive vergonha da minha voz, né? Então é uma coisa que tá ali, que sempre existiu com você. Você sente essa coisa dentro de você, te faz sentir desconcertado em público, por exemplo. Ou então você pode dizer, She's going to be embarrassed if you keep doing that. Ela vai ficar com vergonha se você continuar a fazer isso. Ou seja, o cara inconveniente ali fazendo alguma coisa, deixando a menina desconfortável. E alguém fala, ó, dá um toque ali, ó. She's going to be embarrassed. Ela vai ficar com vergonha, ela vai ficar ali desconfortável se você continuar a fazer isso. Então, para de fazer isso. E esse foi o segundo. E o terceiro e último é mais ou menos parecido com o segundo, mas é uma coisa mais forte, mais profunda, muito mais profunda, que seria to be ashamed. Tem ali no meio essa palavra shame, que seria literalmente a vergonha em inglês, dá o substantivo vergonha em inglês. E aqui como adjetivo, né? To be ashamed, seria ter vergonha, mas num sentido bem mais profundo, bem mais pesado mesmo. Talvez uma coisa que te faça até sentir culpa. Vamos dar alguns exemplos aqui. You should be ashamed of what you did. Você deveria ter vergonha do que você fez. Então, uma pessoa muito brava, né, falando que você fez uma coisa muito ruim e você deveria ter vergonha disso. You should be ashamed of it, of what you did. Então, um sentido bem mais forte, né, do que to be embarrassed. Embarrassed, ah, tô com vergonha do que eu fiz. Aqui não, ashamed é você deveria sentir culpa por isso que você fez. É uma coisa bem mais pesada mesmo. Ou então, algo que você pode sentir, assim, profundamente, como eu mencionei. Então, sometimes I'm ashamed of being Brazilian. Às vezes eu tenho vergonha de ser brasileiro, ou de ser americano, ou de ser italiano, seja lá o que for, né. Então, é um sentimento meio pesado, assim, meio profundo. Quando você fala isso aqui, abertamente, em público, né, é uma coisa bem pesada. Então, essa é basicamente a diferença entre to be embarrassed e to be ashamed. Já o to be shy é uma coisa mais de timidez mesmo. Mas, bom, galera, espero que vocês tenham aprendido uma coisa nova hoje. Se aprenderam, dá aquele like, se inscreve no canal, que sempre ajuda muito. E até a próxima. Tchau, tchau.